Iago, me liga, amor, por que você não quer mais falar comigo? O que eu fiz pra você ficar assim? Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer, não tem ninguém pra eu comer DJ Erlon, só de boa Vou tacar nessa idiota Vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pôr com Deus, outra cana é feita Não tem ninguém pôr com Deus, outra cana é feita Não tem ninguém pôr com Deus, outra cana é feita Não tem ninguém pôr com Deus, outra cana é feita Não tem ninguém pôr com Deus, outra cana é feita Não tem ninguém pôr com Deus, outra cana é feita da porra e se andar em pirouca se eu volto, ela tem ação que não tá bom que ela já pegou, mas que filha da porra e se andar em pirouca e a viaba que todo é moça e já tá naquele clima, passa, 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 passa E aí DJ Erlon! É o Bííííííííchííííííííííííí 통 Produções lançou mais uma, não temούμεã Dia de semana é tenso pra tu vir com essa bêbis tira, pega visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mapadeira tá cheia Aproveita que a mapadeira tá cheia Brutão na favela, vai pôr má, catropa inteira Aproveita que a mapadeira tá escheia A tropa de turno é máxima, os cria, pensa o besteiro, os amigos que é envolvido, falou Vai fazer mal na tropa inteira, aproveita que a mamadeira tá xia E se ela pensa que o DJ ele é bobinho, e se ela pensa que o D.H. é flequinho E se ela pensa que os cria, eles são bobinhos, e se ela pensa que o DJ ele é bobinho, e se ela pensa que o D.H. é molequinho E se ela pensa que os cria, eles são bobinhos, e se ela pensa que o D.H. é flequinho E se ele pensa que o D.H. é nota que o DJ ele é frio, tentando ajudar o D.H. é hmm Obrigado.